Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e inscreva-se no canal. A mãe do cantor Kevinho foi internada às pressas para tratar um câncer. O cantor postou diversas fotos ao lado da mãe em suas redes sociais a então Sueli Azevedo. Ele fez uma carta aberta dizendo assim, Carta aberta para a pessoa mais importante da minha vida. Mãe, queria te dizer primeiramente que você e sempre vai ser o meu alicerce. E o que eu sinto por você é inexplicável. Muito obrigado por tudo que fez e faz, por ser nossa força todos os dias. Saiba que eu vejo em você um poço de fé e esperança. E você me motiva a acreditar que tudo ficará bem. Admiro tudo em você. A sua determinação, sua garra. Sem você, não sei o que seria da nossa família. Já vivemos momentos ruins e momentos incríveis. E não vai ser agora que vamos desistir. A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza que logo você estará 100% livre desta doença maldita. Será mais uma luta vencida para seu histórico de vitórias. Se Deus quiser e eu tenho certeza que Ele quer. Eu amo você demais e estou do seu lado para o que der e vier. Você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida. Disse Kevinho em suas redes sociais, onde sua mãe está internada no hospital Albert Einstein para tratar um câncer. A influenciadora e youtuber norte-americana Annabelle Hahn, ela nos deixou aos 22 anos de idade. A informação foi divulgada pela família da jovem em suas redes sociais. Que revelou que o motivo da partida é que, na emergência médica, nesta terça-feira 18, Annabelle sofreu um ataque epiléptico. E ela não resistiu e nos deixou. O comunicado da família diz assim, esta é a família de Annabelle. Estamos escrevendo isso com pesar no coração. Annabelle experimentou um evento epiléptico e foi para os portões do céu. Ela lutou contra isso há muito tempo e queria aumentar a conscientização sobre isso. O que faremos em sua homenagem? Escreveu a família da youtuber e tiktoker. E essas são as últimas informações de agora, voltaremos a qualquer momento.